Olá, bem-vindos mais uma vez. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal. Sim, saiu o trailer do Snyder Cut, do corte do Zack Snyder, para o filme da Liga da Justiça. Ou seja, o filme que deveria ter sido de acordo com a visão do diretor e não foi pelo fato de algumas intempéries, alguns acontecimentos, muitos inclusive não esclarecidos, e outros perfeitamente compreensíveis terem vindo à tona e terem tirado o diretor, entre outras decisões também da própria Warner. E agora sim sai o primeiro trailer com as imagens do Snyder Cut. É sobre isso que nós vamos falar. Antes peço a você que inscreva-se no nosso canal e acione o sininho se assim você achar que o nosso canal é o tipo de conteúdo que você procura. Tá bom? Bem, vamos lá. Bem, gente, nesse domingo, pouco antes das duas horas da tarde aqui no Brasil, o Zack Snyder publicou no seu Twitter o primeiro trailer do filme que vem aí já no dia 18 de março, o Zack Snyder, o Snyder Cut, como você preferir, a Liga da Justiça, o corte do diretor. Existem muitas coisas aqui dentro de toda essa significância que a gente observa. Existe uma pluralidade de possibilidades com isso que o filme traz. Pluralidade de possibilidades. Primeiro, público, streaming, uma escolha por uma forma de contar uma história, uma escolha por uma filosofia dentro de outra, a plurissignificação e também o dialogismo entre outras obras e não apenas aquela dentro do cinema especificamente, seja quadrinho e cinema, seja quadrinho e cinema e literatura, seja filosofia, cinema, quadrinho e literatura. Eu estou dizendo isso não com base apenas no trailer que saiu, mas com base naquilo que eu venho observando, daquilo que o Zack Snyder vem soltando já enquanto trabalho dele também, desde Liga da Justiça e de Superman, lá Homem de Aço, né? E que culminaria com mais outros três filmes da Liga da Justiça que aparentemente vai ficar nesse mesmo, eu não sei que a própria Warner veja o boom que este filme pode causar e acabe dentro da plataforma da HBO Max, trazendo essa possibilidade de continuidade. Bem, aí é outra discussão. Bem, gente, é o seguinte, vamos então a que é o que aconteceu, tá? Não vou fazer react pra vocês, né? A gente não vai ter reação. Dizer apenas que o trailer ali, de maneira sucinta pra vocês, que começa então com a cidade destruída, né? Como vocês podem observar, com a narração do que parece ser a voz do Coringa, né? Do Jared Leto, cenas do Batman, de Galgador, do Trono, também da Sala do Apocalipse, tudo isso aparece aí, né? Em seguida também tem uma missão sendo recebida aparentemente, é uma missão recebida pelo Lobo da Estepe, após uma batalha insana também, aparece aí nas imagens, essa batalha insana aí com as Amazonas, tá bom, gente? E outra coisa, né? Muito do Ciborgue aparece aí nessas cenas do Justice League, né? Do Snyder Cut. E o grande final mesmo, um diálogo entre o Coringa e o Batman. E ali uma frase assim que marca mesmo, né? Que é quando o Coringa diz que vivemos numa sociedade onde honra é uma memória distante, né? Então, veja, é uma marca voltada para o dialogismo filosófico aí e com uma relação direta para o mundo real, né? Bem, então é o cinema tentando dialogar com os nossos problemas do cotidiano também, assumindo para isso, introjetando-se numa voz do Coringa. Bem, pessoal, o que eu achei desse trailer, né? Eu achei que o trailer trazia já alguns elementos que eu já esperava. O próprio Snyder foi soltando um pouquinho lá a conta-gotas, né? Quando ele colocou faltam três dias, faltam dois dias. E aí no sábado mesmo, ontem, ele trouxe mais um pequeno teaser. Nesse teaser aí a Mulher Maravilha estava pulando sobre o Lobo da Estepe, né? Uma cena muito bacana em que posteriormente aparecia o Batman em cima de uma espécie de Batmóvel Tank, né? Inclusive tem uma referência nas histórias em quadrinhos, tá? Se eu não me engano aqui é do Frank Miller. Bem, então o grosso de tudo é isso. O que é que eu achei do Tom? Bem, o Tom é aquele adotado pelo próprio Zack Snyder. É a visão do diretor, não há o que se discutir nesse sentido aqui, porque cada diretor deveria ter o direito de colocar a sua visão. E o público, então, vai avaliar. Público e crítica. Pra mim, eu acho que essas duas entidades são muito diferentes. O público e a crítica. Eu acho que uma não deveria se pautar muito pela outra, né? Mas existe e não tem como não se misturarem nesse sentido. Mas vamos lá. O que é que a crítica falou? Eu dei uma olhada em alguns críticos, o que eles andaram falando por aí. Críticos moderados, né? Do que eu tô falando, né? Eu não falo daqueles críticos que são abertamente contra os filmes da DC, abertamente contra os filmes da Marvel, e que entra nessa espécie de bola de neve que não acaba nunca, ou principalmente aqueles críticos que já tem dentro do seu discurso, né? Um discurso contrário, né? Que ele começa dizendo, eu gosto disso, mas... Aí diz dez coisas contrárias, né? Como uma forma de disfarçar a sua verborragia, né? Pra dizer que é contra alguma coisa. Então, exige sempre por aí. Então, fui buscar algumas opiniões mais sensatas, gente mais séria também, dentro dessa área. E o que eles falaram é que tem coisas bem surpreendentes lá dentro, como, por exemplo, o fato de preceder, aparentemente, alguma coisa preceder, aquele filme Liga da Justiça que saiu lá do Joss Whedon, né? Há o que precede, ou seja, amarra a história melhor. Então, você não tem como contar bem uma história se você não tem uma introdução, um meio e um fim. Bem, é o seguinte. Como já diria o Robert McKee, né? Um grande crítico dessa área do cinema, né? Inclusive, uma das fontes que muita gente que faz cinema acaba estudando, é que não existem fórmulas, né? Pra fazer cinema. Existem formas. Ou seja, é a forma que você acha pra contar, pra fazer esse dialogismo. Existem tantas outras paletas que podem ser exploradas dentro dessa arte heteróclita, que é o cinema, tá? Então, gente, é assim, o seguinte também. Não existem regras também, né? Porque as regras tornam tudo muito rígido e a criatividade não surge a partir daí. A própria história do cinema, ela mostra que tudo começou a partir de uma simples fotografia que começou a ganhar movimento. E depois a falta de enquadramento que colocava todo mundo numa profundidade, numa longeidade, tudo mundo longe, né? Não conseguia enquadrar o zoom de perto e tal. As coisas foram evoluindo e veio toda a tecnologia e a maneira de contar também as histórias. Pra você ter uma ideia, nem os diálogos eram muito levados em consideração lá nos primórdios do cinema. E o diálogo, os roteiros vieram ter destaque mais ali a partir também do cinema francês. Então, tudo isso vai se moldando. De modo que outras visões, outras formas de contar uma história, mesmo que elas bebam de uma fonte primária, que seja assim ou seja sado, do ponto de vista é o que é que você tá querendo passar para o telespectador, para aquele que vai ao cinema, para a sociedade, de uma maneira geral, que tá assistindo. O que é que o filme vai ter a dizer pra posteridade também? Sim, cinema é arte, mas é preciso deixar claro também que, por ser arte, não pode ser conjugado numa latinha em que você diz o que é arte e diz o que não é arte. Só pra você ter uma ideia, existem dezenas de conceitos do que seja arte. E nenhum desses conceitos conseguem muito bem se homogeneizar, se dar muito bem uns com os outros. Dentro da própria crítica, seja ela do cinema, da crítica literária, da crítica da gastronomia, dentro da própria crítica, no sentido geral, amplo, nós temos inclusive contradições do que seja arte, por exemplo, a arte de cozinhar, a arte do cinema, a arte da pintura, a arte da escultura, a arte da literatura. Então me parece muito estranho que muita gente esteja se arvorando o direito de dizer o que é arte nesse momento, justamente assumindo um tom para dizer que o trabalho do Zack Snyder não é arte. Bem, eu bastaria dizer aqui que, se um filme é esteticamente bonito, já aqui nós temos uma fotografia, e se é, então, a verificada como bonita, nós temos aí, então, um preceito da arte dentro disso tudo. Esse é só um ponto. Nós poderíamos falar sobre vários dentro da heteroclicidade do cinema, mas aqui não estamos falando exatamente sobre isso. É sobre o trailer, e o trailer, para mim, entrega essa mistura, mais uma vez, da coisa sombria com a luz. Ou seja, é algo que está sombrio, mas a partir do momento que a esperança vem se construindo, vai surgindo a luz. Eu percebo lampejos e luz, mas percebo também que o filme é mais realista, pé no chão, com uma mensagem que deve ser trazida, tá? Seja aí, bem, algumas coisas estavam mais ou menos, né? Imediatamente, eu olhei para aquele lobo da estepe ali, achei que alguma coisa ali precisa mudar um pouquinho, mas em um outro momento, o Darkseid, que muita gente, inclusive, atacou, eu acho que está dentro do tom e das escolhas e preferências do diretor, entendo que você trazer exatamente igual significaria apenas uma menção ao quadrinho, uma repetição ao quadrinho, não precisaria criar mais nada, então. Aqui entra a liberdade, então, do diretor. Ah, os olhos são amarelos, não são vermelhos. Se você não assistiu ainda a Liga da Justiça, em desenho, saiba que lá em desenho, muitas vezes, o Darkseid acaba expelindo dos olhos esses raios que são amarelos, muitas vezes, e não vermelhos. Claro, aparecem vermelhos também, mas há edições que aparecem em amarelos, né? Então, foi uma escolha do diretor, por assim dizer, tá? Acho que as cenas ficaram visualmente muito bonitas, e este diálogo entre o Batman e o Coringa é inédito no sentido de dizer o seguinte, é a primeira vez, aparentemente, que os dois conversam, mesmo que seja numa realidade paralela, num sonho, enfim, numa realidade distópica, eu não sei exatamente do que é que se trata, ou de um clima futurístico, não sei, né? Isso vai ser melhor esclarecido como vai se dar essa questão, né? Mas é a primeira vez que ambos têm uma conversa de um caráter mais sério, e a partir desse caráter mais sério, fala-se sobre a grande doença do mundo que vai fazer com que qualquer situação se destrua. Então, você tem o quê? Para o Coringa, é a questão da honra, né? Essa memória da honra ficou distante, porque a sociedade despreza isso. E quando a sociedade despreza isso, é porque ela já está ali incrustada, ela já foi ali totalmente tomada por outros vícios, como a luxúria, por exemplo, ela foi tomada por vícios de vaidade, ela foi tomada por vícios de poder excessivo e outras coisas que acabam tomando a consciência do ser humano e, a partir daí, ele acaba renunciando até mesmo o seu caráter. Portanto, a honra vai embora nesse sentido. Então, ver este filme sobre este outro ângulo de um diálogo mais voltado para as questões sociais e o que o quadrinho, numa visão de um diretor no cinema, vai nos dizer neste diálogo é muito importante também. É o cinema assumindo também esse outro ponto. É a partir daí que o Snyder vai tentar nos contar essa história e eu pesquei isso lá no Batman vs Superman. Muitas vezes os diálogos do Snyder são criticados porque eles vão mais pela seara filosófica, né? Eles vão mais para a seara do dialogismo. E esse dialogismo requer, muitas vezes, uma reflexão sobre as nossas próprias naturezas. Assim como, por exemplo, o Ratatouille. Ali foi uma crítica à própria crítica, né? Para quem assistiu o Ratatouille com cuidado ali, percebeu essa questão. Então, além da paleta de cores, além da forma de dirigir, além do diálogo, a história que se constrói através do diálogo, né? A maneira como você captura as imagens, existe também o que essas mensagens dizem para a gente. Que dialogismo o filme tem com a sociedade. É um papel importantíssimo. Eu imagino que o Snyder Cut vai por esse caminho aí, já que o Batman vs Superman já tinha se enveredado por esse caminho também. Que eu entendo que é o quê? É você capturar, pegar as famosas histórias em quadrinhos e não apenas reproduzi-las para um público mais pop, que conhece mais as histórias em quadrinhos e tal, mas ampliar esse público a partir do momento que você coloca outros elementos dialógicos ali muito interessantes também. No caso do Zack Snyder, vejo a fotografia, vejo questões filosóficas e questões também de debate social, que não deixam de ser um tanto filosóficas também, sendo colocadas por personagens icônicos da cultura, no caso Liga da Justiça e outros tantos que vêm aí, tá bom? Bem, eu fico por aqui. Em outro momento a gente conversa mais sobre qual é exatamente a função da arte. Ela tem uma função específica? O cinema tem uma função específica? É só aquela de fazer o corte direitinho e colocar as palavras nos lugares certos? Isso é exatamente o essencial para fazer com que o sentimento de catarse aconteça, assim como em outras artes? Quem pode dizer que alguma coisa é arte? Você? Se você pode, com base em quais critérios? Bem, é outra discussão aí. Eu vou ficando por aqui. Por hora ficamos com esse trailer que parece épico do filme que está chegando aí no dia 18 de março do Snyder Cut Liga da Justiça. Um abraço para todos. Tchau.